Lindo, maravilhoso, ficou incrível gente, sério, meu Deus, ele tá muito lindo, imagina, você colocar esse assim no seu jogo e botar, não, imagina o filho, não, imagina o filho, tem um cropped aqui, inspirado nesse lookzinho que eu vi que foi o Jimin do BTS, tá, o Jimin do BTS, ele usou, gente Hi guys, welcome back to my channel, tudo bom com vocês, meus amores, como vocês viram no título desse vídeo, já estava na hora de eu trazer um conteúdo, porque eu sei, gente, eu fico fuchicando aí, eu sei que uma grande parte do meu público é, adora K-pop, adora esse tipo, né, de conteúdo aqui que eu tô trazendo pra vocês, então eu resolvi trazer também, pensando em vocês que amam K-pop, que amam idols, que amam asiáticos Eu resolvi trazer pra vocês, gente, tá bom? Eu confesso que eu fiquei muito apaixonada quando eu vi os conteúdos, e como vocês podem ver aqui, tem que usar um spoiler? Tem um spoiler, então já deixem já muito like nesse vídeo, tem muita coisa muito linda nesse conteúdo que eu preparei pra vocês, então não se esqueça de já deixar o like, se você é novo ou nova, se inscrever aqui embaixo, ativem o sininho Se você for novo ou se você já for inscrito aqui no canal, lembre-se de ativar o sininho pra acompanhar os packs aqui do canal e fazer parte da nossa família de gringos e gringas, né, galera? Então vamos lá, gente, como eu sempre falo pra vocês, esses dois, três, quatro, cinco, eu separo pra vocês um estilo, né, de conteúdo e eu mostro pra vocês o que vocês podem montar que eu trago nesse pack Então eu boto, monto o look e dou dicas pra vocês, tá bom? Então vamos lá, gente, tô aqui com o Lee Hieber Que eu vou disponibilizar esse sim, gente, para o Seja Membro Quem for o Seja Membro aqui, eu vou disponibilizar ele Lindo, maravilhoso, ficou incrível, gente, sério Meu Deus, ele tá muito lindo, imagina Você colocar esse sim no seu jogo e botar... Não, imagina o filho Não, imagina o filho, meu Deus Enfim, galera, vamos lá, deixa o like, se inscreveu aqui embaixo, ativou o sininho, bora pro vídeo Vamos aqui então, galera, com o primeiro lookzinho que eu montei, gente Lembrando, esse pack tá recheado de conteúdo de cabelo, roupa, até sapatos, galera, até sapatos, tá? Lembrando que ele é um conteúdo estilo Maxis Match Como vocês podem ver, ele tá usando um cabelo Alpha Mas ele pode ser usado tanto pra sim Maxis Match e tanto pra sim Alpha Que não vai mudar nada, gente, ele vai continuar sendo um sim Maxis Match, tá bom? Né? Dependendo da sua skin aí, né? Primeiro lookzinho que eu montei Eu vou dar um spoiler pra vocês o seguinte Vindo em acessórios, eu coloquei isso aqui, gente Olha, gente, sério Sério, sério, sério Eu baixei esse conteúdo da criadora E ela se inspirou tanto nesse lookzinho Tem um cropped, tá? Tá, galera? E tem um cropped aqui Inspirado nesse lookzinho Que eu vi que foi o Jimin do BTS, tá? O Jimin do BTS, ele usou, gente Ele usou, gente, um cropped Então eu achei incrível que vocês vão acompanhar no finalzinho do vídeo Na metadezinha do vídeo, né? Então acompanhem o vídeo até o final Pra vocês não perderem nenhum conteúdo personalizado Tem o cabelo do V do BTS Tem, gente, é tudo inspirado Em asiáticos, em K-pop, em idols Então assim, tá incrível, né? Vamos então pro segundo look, tá? Deixa eu tirar isso aqui Que eu achei lindo demais Mas assim, tá bem mais... Uh-la-la Vamos pro segundo look Segundo lookzinho, gente Como eu falei pra vocês, né? Esse cropped que a criadora Trigli que disponibilizou aí pra gente Ele foi inspirado no Jimin do BTS, galera Ai, eu sou apaixonada, gente Eu sou apaixonada Sim, eu sou fã do BTS Eu sou, gente Eu sou e eu sou apaixonada Tá? Quem sabe eu trago um conteúdo aí Só inspirado nos meninos do BTS O que vocês acham, hein? O que vocês acham? Então esse é o segundo lookzinho, gente Ficou lindo e eu amei muito Olha Tá chuchuzinho, gente Tá muito chuchuzinho Vamos pro terceiro look Terceiro look, gente Eu montei esse daqui Assim, galera Além de eu montar ele Inspirado, né? Nos K-pop, nos idols E também no BTS Eu resolvi fazer ele assim Inspirado também nos doramas, né? Quem assiste doramas Sabe que os meninos que são do dorama Eles se vestem muito estiloso, né? Dependendo de alguns aí, né? Se vestem muito nessa vibe assim também Então eu fiquei muito apaixonada, gente Sério Quarto lookzinho Eu coloquei um pijama Sim, gente Eu coloquei um pijama Porque pelo que eu sempre vejo Eu vejo os meninos Gostam bastante de usar pijaminha Com o nome disso aqui, né? Com estampinhas Então eu trouxe também um pijaminha Né? Pra usar também Porque é bonito Então é bonito Quintozinho E último look Foi esse daqui Que eu gostei muito E quem acompanha Sabe que meninos, né? Tantos escantores Tantos indoramas Eles costumam colocar muito Esses casacões assim, gente Um moletomzão assim Uma blusa por baixo, né? Então também Eu achei muito Essa vibe E eu já montei, né, galera? Porque eu tive que montar Então, meus amores Esses são os looks Que eu montei Lembrando Assistem o vídeo Até o final Pra vocês acompanharem Gente Tem tatuagem Tem uma tatuagem Ai, gente Sério É tatuagem Ela tá tudo Tá tudo A tatuagem, né? Tem tatuagem Tem muitas coisas legais Pra vocês acompanharem E eu espero muito Que vocês gostam Desse tipo de vídeo Lembrando Vou disponibilizar O Lee Weaver Lá pros Seja Membros Da família gringa Aqui embaixo Se você não é Pode clicar aqui Em Ser Seja Membro E tá garantindo Muitas coisas boas E até Conteúdos personalizados No Seja Membro E vídeos antecipados Então, meus amores Não se esqueçam de assistir E até o final acompanhar Porque tem um Gente, tem um Ai, não vou dar spoiler não Assista até o final Que você não vá Que você não vá se arrepender Espero vocês no nosso próximo vídeo Um grande beijo a todos Até o próximo vídeo E tchau, tchau E tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto